Em chefe Estado-Maior-General Força Armada, Tenente-General Leran Antimur, apoia o Estado a reconciliação com o Timor-Ocidental e o Timor-Ocidental. Tenente-General Reformado Leran Antimur confirma que o líder 75 apoia totalmente a política do Estado a reconciliação com o Timor-Ocidental e a nação indonesia. Reconciliação formal, se deu o que acontece. Mas tem Timor-Ocidental e a nação indonesia, família Barak Makhelaona e o Timor-Leste. Também é reconciliação, o que acontece formalmente, competência do Presidente da República José Ramos Horta. Nós nos estamos a dizer que o importante é que o trabalho de nós haremos. Nós temos orgulho de que todos os céus moradores não nos ketchup, não nos cheguei a Embora de Anhúal para o Brasil. Nós não somos uma experiênciaそうだ e não nos serves da democracia nas ruas. Nós devemos ser a indonesia com o Timor-Ocidental. Nós somos todo o Timor-Ocidental, trabalhamos com o Timor. In 값 de Anhúal para o Livingston. Nós temos orgulho de que o Timor-Ocidental está entregada a評unión. porque é isso é um dia. E da Timor, o mundo vai fazer mal. E o mundo vai reconciliar a Indonesia. E o mundo vai matar o problema do Timor-Leste. Mas, no 12 de novembro, o mundo vai matar, a comunidade internacional vai matar. E o mundo vai matar o Timor-Leste, como a Indonesia viola os direitos humanos do Timor-Leste. Então, o Timor-Uan vai conseguir um raciocínio. E então, o mundo vai ser importante para o Timor-Leste. Ex-Primido-Ministro, Maria Alcatirimos, apoio a reconciliação entre Timor-Uan, DB e Railiur. Também é o Estado e o Governo. Tem que discutir com o atendimento do dia. O Timor-Leste e a Indonesia é um assunto todo. E o povo é o povo, não é o problema, a relação entre o povo é o povo. E o povo é o povo. O processo, o processo não significa que a gente tem que colher para o malo. Se a gente, a gente tem que colher para o malo, a gente não tem que fazer a reconciliação, se a gente não é sério. Não é sério, ainda. O Rio é o Timor, apela para a juventude Timor-Uanjoto a uma forma de que a história é o futuro. Manuela Alves, Nuno Moraes, RTTL.